Gente, o vlog de hoje já iniciou aqui pra vocês no nosso hotel aqui em Nova York, que é o Margaritaville, o resort. Muito incrível, muito bom. Se você quiser acompanhar, continue acompanhando o nosso vlog, já deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e siga a gente no Instagram. Todas as informações desse hotel maravilhoso estão aqui na descrição aqui embaixo e vem comigo pra esse vlog. Quando vocês chegam, já depara-se com essa deparação incrível, maravilhosa. É a Nova York mais praiana, por conta do nome do hotel, que é Margarita. E aqui quando você já entra no hotel, tem duas entradas. Essa aqui que vai pra quem tá hospedado no hotel. E essa aqui pra quem vai usar o restaurante, que aí você já sobe ali e já dá acesso ao restaurante, que é no segundo andar. E pra você ir pra recepção do hotel, fazer seu check-in, check-out, é tudo no sétimo andar e os hotéis são do oitavo andar pra cima. Bom, pessoal, estamos aqui agora no segundo andar do nosso hotel, é onde tem um restaurante. Chegando aqui tem essa recepção bem havaiana, bem tropical. Devido o nome do restaurante, aqui você já vê um bar. Gente, restaurante super limpo, hotel super limpo, atendimento super maravilhoso. E ali no fundo tem uns bangalôs, bem temático e tudo. Com essa vista maravilhosa, o restaurante fica no segundo andar. Ele serve jantar, serve café da manhã. E tem um deck também aqui no hotel só pra você tomar um drink, alguma coisa assim. E a decoração é linda, tem mais espaço ainda no andar de cima, o mezanino do segundo andar. E olha essa aqui. E é muito lindo. Vocês entram no hotel, aí você já vai pro elevador e a parte da recepção fica no andar 7. Junto com um bar, uma recepção linda, maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês o bar. E onde vocês também vão ter acesso à piscina do hotel. Então a piscina é linda. E aí tem esse bar aqui maravilhoso. E aqui vocês têm acesso já à piscina, uma área bem legal. Pra tomar um drink, pra curtir. Olha isso. Eu acho que a piscina é aqui, né? Se não for, eu vou mostrar. Não, a piscina não dá de baixo, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Pra entrar pela piscina, você desce essa escada ali. E ela vai estar bem aqui embaixo. Com essa vista maravilhosa. E a Times Square tá bem aqui do lado, ó. Olha isso. Essa parte aqui de fora é incrível também. Esse hotel é muito bom. Lembrando toda a descrição deles. Tá aí na tela. Tá aí embaixo. É só descer. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, hein? E o mais incrível desse hotel é que... Você... Um exemplo. O seu check-in e o check-out. Tem horários pra você sair e entrar. E você... Seu voo vai sair muito tarde. E você quer ainda dar um rolê na cidade. Você pode deixar suas bagagens no storage deles. E eles não te cobram nada por isso. A mesma coisa quando você chega que você só pode entrar pro quarto às três da tarde. Eles guardam sua bagagem no storage deles. Sem te cobrar nada. E você volta na hora de entrar pro seu quarto. Isso é incrível. Ainda nesse andar da recepção tem máquina pra gelo. Tem mais poltrons pra você guardar aqui. Tem uma lanchonete. Eles servem também no quarto. E você pode pedir pelo telefone. Pode pedir pela TV do quarto. Você consegue fazer pedido de comida. De jantar, almoço, jantar, café e almoço. Gente, é incrível. E vale super a pena. Vocês se hospedarem aqui. O preço também incrível. Por todo o serviço oferecido. Então vale super a pena. Gente, isso aqui é o hall. Que dá acesso aos quartos. Isso aqui é o do nosso andar. E agora eu mostro pra vocês o nosso quarto aqui nesse hotel maravilhoso. Sejam bem-vindos. Aqui a gente já começa. Tem a porta de entrada. E tem ali pra gente pendurar as roupas. Tem máquina de café. Aí aqui dentro escondidinho tem um cofre. E tem um mini frigobar. Aqui você pode colocar mais mala, mais roupas. Tem esse espelho belíssimo. Que pega o corpo todinho. Ah, tem aqui também. Se você não quiser ser interrompido. Coloca privacy de privacidade. Ou se estiver aberto a deixar que eu pôr no seu quarto. Quarto serve-se. E o banheiro, gente. Muito bem arrumado. Ele é ótimo. As toalhas ficam ali naquela parte de baixo. A água é muito boa. Já tem ali o shampoo, condicionador. E pro corpo faz aqui. Decoração e as cores são muito lindas. E agora vem pra parte da cama. A gente escolheu um quarto. Porque ele tem a cama king size. E, gente, cama super confortável. Não faz barulho. Tem esses criados muitos pra vocês colocarem as coisas de vocês. Mais ali e isso aqui é tipo uma mini cômoda pra você também colocar mais roupas. E agora olhem essa vista. Aí aqui o nosso andar é o oito. E a gente já tem a vista aqui da piscina do hotel. E esse praia tem trinta e dois andares. E aqui encerramos esse vlog no nosso hotel. O nosso hotel porque a gente amou ele. Já é nosso. Vamos voltar mais vezes. Super indicamos pra vocês. Vale muito a pena. O valor é bom. O quarto é aconchegante. O atendimento maravilhoso. Tem tudo aqui nesse hotel. Tem restaurante, tem bar. Tem balada lá no último andar. Então você nem precisa sair daqui. Se você é uma pessoa que gosta de ter tudo perto e fácil pra você. Margaritas View é o melhor hotel. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Até a próxima viagem. Até o próximo vídeo. Um beijo e vem com a gente. E lembrando que esse vídeo não é uma publi. Então nos siga no Instagram também, viu? Tchau. 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 Tchau.